Olá meu querido irmão, minha querida irmã, é com grande alegria que iniciamos mais um programa aqui Vida Consagrada comigo, Padre Acácio, missionário da comunidade Missionária Providência Santíssima que trabalha aqui nesta Arquidiocese de Belém. E hoje nós temos a alegria do nosso programa Vida Consagrada, termos uma convidada. Olá irmã, tudo bem? Tudo bom, tudo bom Padre Acácio. Então para aqueles que nos acompanham, quem que é ilustre irmã que está aqui em nosso programa hoje, Vida Consagrada, qual é o seu nome? Meu nome é irmã Maria Faustina, da comunidade Sementes do Verbo. É um prazer recebê-la aqui, nosso programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré. E falando um pouquinho da irmã, posso chamar a irmã Faustina? Pode. A irmã Faustina, então, de onde que a irmã Faustina é? Onde nasceu? Eu sou de uma pequena cidade do interior do estado de Rondônia, se chama Guajaramirim, faz fronteira ali com a Bolívia, né? E, bem, é uma cidade do interior, morei também na capital antes de vir para Belém. Certo, e tem mais irmãos, irmãs? Somos uma família de três irmãos, sou a filha do meio e, bem, meus pais foram casados por 12 anos e depois se separaram, se divorciaram, mas somos três filhos desse casamento. Certo, e qual é a realidade da sua infância? Sua família era de igreja? A senhora participava? Como é que foi o seu ambiente familiar? Então, eu lembro da minha infância, uma infância muito feliz no que diz respeito à fé, à religião, porque meu pai foi missionário daquelas terras, né? Meu pai, ele tocava violão e cantava, então ele gostava muito e eu lembro de nós muito pequenos e ele cantava as músicas do Padre Zezinho. Então, a minha história de infância, a raiz mesmo da fé eu recebi do meu pai, né? Ele era muito próximo, ele vivia mesmo como missionário. Então, ele pregava, ia tocar nas missas, sabe? Naqueles lugares onde ninguém ia, junto com o Padre, ele estava lá. Então, eu cresci assim, muito cedo na catequese, até pronto. Quando o meu pai se divorciou da minha mãe, essa realidade esfriou, porque a minha mãe não era muito próxima assim, mas ativo mesmo era o meu pai. Mas a semente foi lançada nessa etapa da minha história, né? E a tua realidade de evangelização, mulher dizendo, de ambiente de igreja, a senhora morava na parte urbana, era roça, era ribeirinho, qual que era a realidade? Então, nós morávamos na cidade, né? Mas naquele tempo a cidade ainda era bem pequena, então eu fiquei em Guajara Mirim até os sete anos. Então, foi quando nós mudamos para uma cidade maior, né? No interior de Rondônia ainda, de Paraná, e pronto, já era uma cidade maior. Então, a nossa realidade, minha realidade após essa primeira infância foi na cidade. Certo. E nesse período de cidade, sempre participando da igreja, sempre participando da comunidade? Então, aí é interessante, porque depois do divórcio dos meus pais, a estrutura familiar, ela se quebrou mesmo, né? Então, nós íamos com mais dificuldade, né? Então, minha mãe não fazia questão, ela mesma não participava, e meu pai também se afastou nesse período do divórcio, após o divórcio. Então, foi um período difícil, porque eu tinha perdido as referências, né? Então, a referência de igreja, de fé, tinha se afastado. Então, eu imediatamente também me afastei mais da igreja nesse período. Depois dos dez, até a minha adolescência, eu estava bem afastada, não estava mais presente na vida da igreja. E a senhora tinha quantos anos quando voltou, quando retornou para a casa do pai? Essa etapa é muito feliz, né? É sempre bom voltar. Eu lembro da minha primeira experiência na renovação carismática, né? Então, eu fui convidada para um grupo de oração, nunca conhecia essa realidade, não sabia o que era grupo de oração, não conhecia a renovação carismática, mas me convidaram, um amigo me convidou, eu fui. E eu lembro até hoje, sentei no último banco, né? Aquela coisa, né? Só observando, achando tudo muito diferente. Mas, naquele primeiro grupo de oração, eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo. E eu, que não conhecia, de repente descobri que Deus era muito próximo. Que Deus não estava distante, que eu podia falar com o Senhor, que Deus era íntimo. E, a partir daquele momento, eu tinha dezesseis anos de idade, aí tudo começou. A senhora mencionou que foi um amigo que convidou, né? Era amigo de escola, era de trabalho, o que que era? Eu praticava esportes, sempre gostei muito, né? Basquete, futebol. E foi um desses amigos de futebol, que, na verdade, de basquete, que me convidou. Eu, de repente, eu conheci ele do rock, da música, né? E, um dia, ele disse, olha, eu mudei. Eu vivi uma experiência com Deus e, agora, eu estou participando da igreja, estou num grupo de oração. Aí, eu, mas que história é essa, né? Como alguém pode mudar, assim? E, aí, ele falou assim, não... Então, quer dizer que, também, é fruto de um processo de conversão. Sim, e, de repente, eu conheci ele de uma forma e, depois, ele se apresentou completamente de outra forma. E, eu falei, mas, como isso é possível? E, ele acabou me contando, se você quer ver, venha, né? Vinde, vinde. E, eu fui e vi, e, realmente, era o que tinha acontecido. Até que a gente vê a importância, né? Da amizade, né? Sim. Uma boa amizade pode levar a gente para um bom caminho, ou também para um mau caminho. Graças a Deus. Feliz foi a senhora que encontrou, verdadeiramente, um tesouro, né? Foi. Um bom amigo. E, bem, a partir desse momento da experiência, né? Do batismo no Espírito Santo, da experiência da renovação carismática, do grupo de oração, a senhora ficou quanto tempo nesse período, ia só no grupo de oração? Ou, daí, já começou a entrar em outras atividades, em sacramentos, igreja? Como é que foi? Sim, eu voltei imediatamente para a catequese. Eu já tinha primeiro a comunhão, mas eu recebi a crisma nesse período. E, mas continuei no grupo de oração. Eu lembro que o meu desejo era servir. Eu tinha muita sede em servir, ia para as comunidades ribeirinhas. Então, esse tempo foi o tempo de despertar o desejo de algo mais. Mas eu não compreendia isso. Mas eu sempre muito presente nos ministérios, nos serviços, nos encontros, estão sempre disponíveis para o serviço. E esse período de primeiro encontro, do primeiro amor, foi um período de um ano, entre os 16 e 17, até que eu passei no vestibular e entrei para a faculdade. E aí, pronto, eu mudei para a capital, que é Porto Velho, estava migrando. E fui para Porto Velho e cursar biologia. E entrei na universidade. Aí foi uma outra etapa, porque eu mudei de cidade. E aí, bem, se foi por um amigo que eu entrei no grupo de oração, naquele momento, mais uma vez, eu precisava encontrar um novo caminho para entrar de novo nessa realidade de igreja. Porque eu tinha mudado de cidade, não conhecia bem, não tinha algo que me atraísse ainda. E eu era muito jovem também. Então, esse período da universidade também foi um período delicado. Porque, quando eu fui, me disseram, olha, tem um grupo de oração dentro da universidade. E eu falei, bem, eu vou participar, né? Eu quero continuar participando. E eu fui, mas era um grupo bem pequeno e logo em seguida fechou. E eu falei, então, de repente, eu realmente não tinha nenhum grupo que eu pudesse me aproximar. E aí foi o tempo que eu fiquei bem, me afastei de novo, né? Foi esse período da universidade. Me dediquei inteiramente aos estudos e descobri uma outra realidade, né? Acho que esse período de universidade, nós temos até uma ilusão de que a gente pode tudo, que é uma independência, né? Muitos horizontes se abrem e foi quando eu, bem, relativizei a minha dedicação à igreja, meu serviço à igreja e me afastei. Então, porque a prioridade eram os estudos. E aí também foi um tempo um pouco delicado. Bem, daqui então quero partir por duas perguntas. A primeira, antes dessa entrada para a faculdade, essa mudança de cidade. Eu lembro que no meu período de adolescência, na minha caminhada de igreja, sempre houve pessoas ou momentos que marcaram a minha história, que hoje eu trago como reflexo, até para ver a vocação até hoje como sacerdote. Desse período aí, desse primeiro retorno da igreja, na fase de 16, 17 anos, o que a senhora traz como reflexo daquela época, que ao enxergar hoje o seu dom, a sua consagração, a senhora vai falar, isso aqui que eu trago hoje é fruto daquela época. Tem pessoas que foram marcantes, ou tem momentos mesmo de oração, o que a senhora poderia me partilhar? Eu lembro momentos em especial, experiências que eu vivi. Em relação a dois pilares que para mim hoje são fundamentais na minha vocação, que é a vida de oração, em especial a adoração. E aí tem uma pessoa que eu lembro muito, que é a minha madrinha de Crisma, Sandra Maria, lá de Paraná, da renovação de lá. Ela era a coordenadora do Ministério de Intercessão, do qual eu participei nesse primeiro período. Então, eu costumo dizer, ela me ensinou a rezar, me ensinou novamente a rezar, porque ela nos orientava. Eu lembro que eu fugia, assim, escondida de casa para ir adorar o Santíssimo. Todas as tardes, a minha mãe ia para o trabalho, ela não entendia isso, achava tudo muito exagerado, né? Como é que de repente, quer todo dia ir para a igreja? E eu lembro que eu ia escondida para adorar o Santíssimo, nesse período. E eu, para mim, é aquilo fazer todo sentido, porque eu realmente tinha descoberto Deus próximo, Deus íntimo. E, então, eu lembro dela sempre nos orientando, venham adorar muitas vezes, se confesse, rezem o texto, rezem o texto. E também a missão, também foi muito forte, porque, como eu dizia, né? Eu lembro que nós tentamos organizar um pequeno ministério de música. Eu não cantava, não fazia nada, né? Eu ia para interceder, porque ninguém sabia muita coisa. Todos muito jovens. Todos com muita boa vontade. Só. Era só que nem instrumento quase não tinha. Meu irmão também participou um período. E nós íamos, acompanhávamos os ministros da Eucaristia. Pequeno detalhe. A senhora falou que estava um pouco afastada. Agora, a senhora mencionou seu irmão. Seu irmão já caminhava na igreja, ou foi você que puxou ele? É, acho que nós vivemos a mesma experiência de forma um pouco à parte, né? Assim, porque ele, a música o atraiu. Para mim, foi o convite de um amigo, e ele foi a música. Mas foi você primeiro ou foi ele? É, foi ele primeiro. Então, na verdade, você também foi já no embalo do teu irmão. É. Teu amigo, teu irmão pode ter comentado algo, Mas quem convenceu foi teu amigo. É verdade. Foi assim. E pronto. Então, ele tocava um pouco de violão. Eu estava ali para fazer peso, volume. E nós acompanhávamos os ministros da Eucaristia nas missões, né? Nas comunidades, na beira do rio. E não tinha quem fosse. Para animar, a gente ia. Até que chegou até o ponto do ministro não ia, a gente ia. Pelo menos para animar a comunidade. Mas eu lembro que eu gostava muito. Não tinha sol, não tinha chuva. A gente sempre estava lá. E essas idas, assim, para as comunidades, era o dia todo, era uma manhã, era uma tarde? Era uma tarde toda, a gente ficava até a noite, né? Mas eu lembro que a gente tinha uma reunião do grupo de oração, né? Dos servos. E logo em seguida a gente ia, sábado à tarde. Então, sábado à tarde, completamente, o nosso trabalho era nas comunidades. E aí, domingo de manhã eu tinha Crisma e domingo à tarde era grupo de oração até a noite. Certo. Bom, essa foi minha primeira pergunta provocativa. Aí agora eu faço a minha segunda. Quando foi para a faculdade, quantos anos a senhora tinha? 17 anos. 17 anos. E o que a senhora poderia me dizer? Porque pode ter muitos jovens que estão acompanhando, quem está até mudando de canal e de repente está ouvindo isso agora, né? O que a senhora diz que pode levar quem está na faculdade, se de repente se perder? Por que essa mudança, né? Como a senhora falou, de repente colocar o estudo. Como prioridade. O que faz essa mudança? Por que essa mudança de ordem? O jovem, ele tem uma sede, uma inquietação. Hoje eu vejo assim, né? É uma inquietude, uma busca, uma sede muito grande. E a universidade, ela abre muitas portas. Eu acho que é isso. Hoje o jovem, mais do que nunca, ele tem muitas oportunidades. Mas o jovem, cada vez menos, sabe fazer escolhas. Então, hoje os jovens que nós acompanhamos, eles têm muitas possibilidades, fazem muitas coisas, mas ainda não sabem o que querem. E eu acredito assim, é uma fase de descoberta. Então, nesse período, se não for bem orientado, fica muito vulnerável a fazer uma boa escolha ou fazer uma má escolha. E a primeira coisa que aparece diante do jovem, nesse período de entrada da universidade, geralmente é os estudos. Há um espírito muito competitivo, há muita exigência, né? Então, você, primeira coisa, você vai se dedicar aos estudos, porque há uma cobrança geral sobre isso. E dificilmente, aquele mesmo ritmo de vida paroquial, nós conseguimos manter nesse período da universidade. Ou nós conseguimos estabelecer bem os limites, ou dificilmente a gente vai conseguir manter esse mesmo ritmo. E foi o que aconteceu. Como eu vinha de uma primeira conversão, mudei. Então, não tinha uma pessoa que fizesse o papel de me orientar na vida, na caminhada da igreja. E, de repente, eu decidi tomar minhas decisões a partir daquilo que eu colocava como prioridade. Começou você a guiar sozinha. É. Comecei a ser ovelha sem pastor, né? Comecei a tomar minhas decisões. E eu lembro, claramente, de eu sentar logo no início da faculdade, na biblioteca, e colocar num papel as minhas prioridades, né? De colocar minhas metas. Então, não sei se os jovens já fizeram isso, mas eu fiz. Coloquei num papel. Com quantos anos eu ia terminar a faculdade, com tantos anos eu ia fazer o mestrado, com tantos anos eu ia fazer o doutorado. Então, eu fui colocando as metas, né? E hoje eu olho pra trás vendo isso e eu vejo, meu Deus, como a gente é até medíocre na nossa capacidade de sonhar. Porque eu lembro que as minhas metas iam até os 30 anos de idade. Então, não tinha muita coisa. Com 30 anos, a minha expectativa já ia ter sido já satisfeita e pronto. Não tinha muito mais o que esperar. Então, foi um pouco essa confusão, né? Em colocar as prioridades, as metas, no início do espelho da universidade, que me distanciou de novo da igreja. Ok. Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco, vamos falar mais um pouquinho da irmã Faustina, né? Ainda do seu período, né? Dos seus 18 anos, no qual ela estava na universidade, né? E deu-se afastadinho, bom Deus. O que aconteceu que ela voltou de novo? Então, não mude de canal e fique conosco. Você está conosco aqui na TV Nazaré, nosso programa Vida Consagrada. Na qual estamos conhecendo um pouco, né? Da vida da irmã Faustina, ela que pertence à comunidade católica Semente do Verbo, né? Ela, no primeiro bloco, né? Mencionava um pouquinho da sua infância, sua caminhada de igreja. Que na sua adolescência, né? Ficou um pouquinho afastada de Deus. Mas depois, aos 16 anos, através de um amigo, pôde retornar, fazer experiência no grupo de oração. E como todo jovem, né? Que quer crescer, fez a experiência, né? De mudar para uma cidade maior para estudar. E nesse percurso, deu uma esfriada na fé, como a senhora colocava, né? E o que aconteceu depois desse período da faculdade aí, né? Foi quanto tempo deixando o estudo em primeiro plano na sua vida? Então, foi um período de um ano, eu lembro, né? Eu lembro que foi o período que eu comecei a entrar em atividades, em grupos de pesquisa dentro da universidade e pronto. Missa de domingo já não ia mais. Então, se não ia já na missa no domingo, então imagina, né? Não tinha tempo que eu só estava estudando. Só de domingo a domingo. Eu lembro de domingo eu estava lá na universidade. Então, de repente, a realidade da igreja se tornou distante, esfriou mesmo. Devia ser uma jovem muito intelectual, né? É, eu lembro que, acho que eu canalizei todas as minhas expectativas, meus anseios nos estudos nesse período. Então, foi um período de um ano. E como é que foi o retorno? Com Deus. Com Deus. Então, para mim, alegria, né? Mais uma vez, tinha esse mesmo grupo de oração que havia dentro da universidade, né? Que eu estudava. Havia em outras faculdades naquela cidade. Então, começaram a procurar quem poderia reabrir esse grupo de oração. E eu que tinha participado algumas vezes, né? Não queria aquela responsabilidade. Mas insistiram, 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 insistiram. Então, até eu decidi participar de um retiro, né? Com esse ministério. Se chama Ministério Universidades Renovadas. E eu participei. E ganhei um livro. Engraçado, né? Eu lembro... Eu não percebi. Hoje eu percebo como foi significativo ganhar um livro. Porque o nome desse livro é Dá-lhes Vós Mesmos de Comer. E é justamente da experiência de jovens cristãos dentro da universidade. Como se evangelizar dentro da universidade. E eu percebi que a realidade universitária é exatamente isso. Não é esperar que a igreja venha, né? Mas ser nós mesmos a presença da igreja dentro da universidade. Se há um cristão ali, as pessoas precisam saber que a igreja está presente. E foi... Falei, bem... Então, vamos nós, né? Com os nossos pães e os nossos peixes. E foi quando, através da história desse livro, eu decidi voltar. E assumir já, desde esse período, já reabrir esse grupo de oração e assumir a coordenação. E aí, pronto. E começou um período de missão dentro da universidade. E qual eram essas missões dentro da universidade? Foi um período muito feliz, porque... Eu lembro que a gente... Nosso plano era fazer com que todos da universidade soubessem que havia um grupo de oração dentro da universidade. Eles precisavam saber. Mesmo que não concordasse, mesmo que não quisessem participar, mas eles tinham que saber... A nossa meta era fazer todos que soubessem... A presença da igreja. Que havia a presença da igreja que, se alguém quisesse rezar, poderia procurar o grupo de oração. Então, além dos encontros, uma vez por semana, e era rápido, então, assim... Tinha que acompanhar a dinâmica, né? Da universidade, então, não era muito extenso. E, uma vez por semana, nós nos reuníamos. Mas, para que isso fosse possível, então, a gente ia nas salas, divulgava, no refeitório. Eu lembro que eu ia na biblioteca, a gente chamava de arrastão. Fazia um arrastão, né? Da biblioteca até o outro lado, de um lado a outro do campus, convidando as pessoas, divulgando o grupo de oração, perguntando se as pessoas queriam oração. Então, os quatro anos da faculdade, foi os quatro anos nessa dinâmica, né? Até o período de conclusão da faculdade, aí já foi uma outra etapa. E, desse período aí, tem algum fato, né, mais marcante que a senhora percebe? Nossa, olha, a evangelação fez a diferença. Se nós não estivéssemos ali, vai saber o que teria acontecido. A senhora consegue enxergar, tenho certeza, dos vários, mas um momento mais marcante? Eu posso lembrar de vários, né? Eu lembro, não é um fato assim tão feliz, mas é uma ação de graças. Porque eu lembro de uma jovem, se chamava Neide. Ela também é uma jovem como eu, tinha entrado na universidade, tinha emprego, tinha sua carreira, né? Ela já ajudava a família, só que ela não participava da vida da igreja. Ela era católica, mas não participava. E, num desses nossos convites insistentes, né, ela começou a participar e cresceu, começou a se doar, cresceu na sua experiência com o Senhor, de uma forma, assim, muito profunda e muito rápida. E nós, admirando o crescimento dela, feliz, ela sempre muito disponível. E quando, anos depois, né, já alguns anos depois, isso foi, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, ela faleceu, né? De uma forma até um pouco brutal. E a gente conseguiu reconhecer, teve toda uma comoção dos amigos dessa época. Porque a gente percebia que se não fosse essa experiência que ela teve dentro da universidade, ela teria morrido, né, falecido fora dessa comunhão com o Senhor, longe do Senhor. E, pra mim, é muito claro que essa experiência com Deus dentro da universidade faz toda a diferença, né? Não só pelo caso dela, que infelizmente faleceu, mas por outros irmãos, amigos, que talvez nunca terão uma próxima oportunidade. E a gente dizia assim, quando nós estamos evangelizando na realidade paroquial de uma comunidade, as pessoas já têm a disponibilidade de procurar. Na universidade, as pessoas não estão, elas não estão abertas a serem provocadas sobre Deus, sobre a presença de Deus, o amor de Deus. Então, aquelas pessoas não estão buscando, mas não quer dizer que elas não têm a mesma necessidade. Então, a gente dizia que esse encontro dentro da universidade era determinante pra vida dessa pessoa, né? A gente não sabia o que poderia acontecer depois. Gente, concluiu a universidade. E aí, o que aconteceu na vida da irmã Faustina? Ah, e eu queria continuar. Eu tinha meu plano, né? Então, eu tinha todo o meu plano, eu não podia mudar nem pra direita nem pra esquerda. Eu queria continuar os estudos. Manter a sua meta. Manter a minha meta, né? Então, minha meta, nessa altura, era continuar os estudos, né, fazer a pós-graduação, mestrado. E pronto, eu decidi sair da minha cidade e ir pra um outro estado, né, pra procurar as melhores oportunidades. E como bióloga, a orientação que eu tive dos professores é, fique na região norte, na Amazônia, porque todos os biólogos querem estar aqui. E foi quando eu decidi fazer a seleção pra Belém, né? Fiz a primeira seleção, estudei muito e não passei. Eram dez vagas, fiquei na décima primeira. Falei, realmente... E nesse período, eu fiz uma oração, que é, acho que é aquelas orações que a gente faz assim, meio inocentemente. E Deus ouve e muda a nossa vida. Porque eu lembro que um dia, eu tinha um ano, porque a próxima seleção seria um ano depois. Falei assim, eu tenho um ano da minha vida que eu não sei o que eu vou fazer. Porque a minha meta é essa, eu quero isso e fora disso eu não sei o que eu posso fazer. E eu vou fazer o seguinte, eu consagro pra ti esse ano da minha vida. O que o Senhor me pediu nesse ano, naquele tempo era negociação, né? O que o Senhor me pediu nesse período de um ano, eu vou fazer. Mas eu lembro o Senhor que no final do ano tem a seleção de novo e eu quero passar. Então, eu lembro como é as etapas da nossa relação com o Senhor, né? Naquele momento, a forma... O meu coração, ele ainda estava condicionado, estava dividido. Então, na relação com Deus, tinha condições. E a minha condição era essa. Eu faria tudo que o Senhor me pedisse, mas no meu coração ainda havia o desejo. E nesse período, mantendo a vida de oração, participando da igreja... Ativamente, foi o que acabou acontecendo. Então, a gente, mais do que nunca, eu me dediquei ao ministério. Por providência de Deus, eu não tive nenhuma necessidade, porque apareceram oportunidades de trabalho dentro da própria universidade. E isso mesmo, morando ainda lá em Porto Velho. Em Porto Velho. Então, assim, a minha realidade não mudou. Mas, a minha... Eu estava mais disponível para evangelização. Então, eu organizava retiros, caravanas para encontros nacionais. Então, eu estava disponível para isso. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na minha área, num tempo limitado e o resto do tempo estava disponível. Se mantinha e poderia... Então, eu falei, o senhor realmente foi muito providente nesse período. Ele cumpriu o trato direitinho. E depois desse um ano, né? O que aconteceu? Muitas coisas. Depois desse um ano, eu fiz novamente a seleção. Terminou, chegou o prazo. Eu falei, olha, senhor, agora é um mês, eu vou tirar para estudar. Na vez anterior, eu estudei um ano. Dessa vez, eu falei, não, vou estudar um mês. E vou me dedicar aqui para a seleção. Não vou me desgastar, mas eu vou estudar o que precisa e fazer de novo. E eu fiz para Belém e para Manaus e passei nos dois. E por que Belém? Será que nós estamos em Belém, né? Não podemos deixar de perguntar. Não. Naquele momento, lembrando, a minha meta era os estudos. Então, os dois institutos que eu poderia trabalhar estavam em Manaus e em Belém. Só que aí aconteceu que quando eu passei nos dois, eu lembro que eu estava em casa, me ligaram avisando que eu tinha passado e que eu só tinha o trabalho de escolher para onde eu ia. Emocionalmente, naquele momento, eu escolhi Manaus porque Manaus era mais próximo de Rondônia. Então, eu tinha mais facilidades, eu poderia estar presente mesmo na vida da minha família e tudo mais. Só que na mesma hora que eu decidi ir para Manaus, eu ouvi uma voz interior, né? Aquela Espírito Santo falando que eu tinha que ir para Belém. Eu tinha que vir para Belém. E eu resisti por três vezes. E na terceira vez, para mim, foi muito claro. O senhor dizia, né? Vá para Belém porque eu tenho uma missão para você lá. Então, foi quando eu decidi vir para Belém. Certo. E chegou em Belém em que ano? Cheguei em Belém em 2009. E o que aconteceu em Belém? Comecei o mestrado, tudo ia muito bem, a pesquisa avançava muito bem. Já estava... Fiz o primeiro ano do mestrado, o segundo ano do mestrado, em 2010. Estava chegando, a possibilidade do doutorado se abria. Então, eu estava alcançando as minhas metas. E foi quando, nós costumamos dizer, entrei numa crise. Porque eu me vi realmente como um jovem rico, que tinha tudo, mas não era feliz. Tudo aquilo que eu tinha pedido para o senhor, ele tinha me dado. A profissão, a possibilidade de realizar tudo aquilo que eu sonhava profissionalmente. Profissionalmente, mesmo na vida da igreja, eu continuava engajada. Continuei participando do ministério, dentro das universidades, aqui em Belém. Só que faltava algo. E aí foi que começou também uma reviravolta dentro de mim. Algo me chamou a atenção pelo fato de estar na juventude. A senhora mencionou duas coisas, que sempre foram muito presentes. Teus estudos, agora pouco que mencionou. A família, né? Podia estar mais próxima. Nesse período, chegou também a ter experiência de namoro? Ou não tinha tempo para isso? A cabeça era só estudo e trabalho? Não, eu cheguei a ter um namoro longo até de quatro anos. Nesse período da universidade. Então, quando eu decidi voltar, eu encontrei, acho que foi um companheiro de missão, mas também de carinho, de amizade e companheirismo, né? Que era um jovem da renovação também. Então, era engraçado porque, eu posso dizer aqui, que eu nunca pensei em vida consagrada. Nunca sonhou. Nunca tive, assim, sonho, não vou me consagrar. Não conhecia essa realidade da igreja. Eu tinha até um pensamento de quem era freira, padre, já nascia sabendo que ia ser isso. Que eu ouvia, desde criança, eu me chamo comigo, não aconteceu isso. Então, com esse namoro, nós até planejávamos casar e tudo mais. Isso se afasta um pouco dos meus planos, porque eu não pensava em abrir margem para isso. Mas, nós começamos a namorar e ele falava, propunha casamento e tudo mais. E eu ficava meio sem reação, não tinha a resposta, né? Mas, acabou que nós rompemos, né? Depois que eu vim para Belém. E foi nesse momento que eu reavaliei tudo. As minhas metas, a questão da família, a distância da família. Valia a pena estar tão distante da família por causa disso, né? A relação afetiva, né? Será que o senhor me chamava mesmo a constituir uma família? Então, foram esses questionamentos que apareceram no momento em que eu podia abrir um caminho profissional pela frente, mas, ao mesmo tempo, dentro de mim havia um clamor, uma sede, uma inquietação. Um momento de decisão, né? Ou para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo, né? Foi realmente o que aconteceu. Bem, então eu vou deixar um povo curioso que está nos acompanhando na casa aqui para o terceiro bloco, para descobrir para onde a senhora foi, né? Onde chegou, então, nessa decisão aí da vida consagrada. Então, fique aqui conosco, então, para descobrir como que, bum, botou esse desejo da vida consagrada da irmã aqui, Faustina. Fica conosco. Você está aqui conosco na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, o Padra Cássio, e também aqui a riqueza de ouvirmos o testemunho da irmã Faustina, né? Que, no primeiro bloco, falou um pouquinho da sua infância, né? A convivência com a sua família, amigos, sua vida esportiva. Depois, no segundo momento desse bloco, podemos trabalhar no grande passo, que a maioria dos jovens hoje dão, né? Na idade de 17, 18 anos, que é ir para a universidade, a faculdade. Partilou a sua experiência, né? O seu, sua distância e seu reencontro com Deus novamente, e terminando uma faculdade, bem, de vida nova, né? Tem que trabalhar, tem que se engajar, e fez o desafio de sair das suas terras, né? De onde cresceu, onde pude aprimorar seus conhecimentos, e vim parar aqui, não parar, né? Em Belém, na qual compartilhava, né? Tua experiência anterior de vida, de namoro, agora vai percebendo que tem que tomar novas decisões, e a senhora colocava no bloco anterior, que se sentiu como um jovem rico. Tinha tantas coisas, tantas coisas, mas faltava algo. Foi quando a senhora olhou para o seu interior, e aí eu pergunto, o que aconteceu? Então, realmente foi essa passagem do jovem rico que marcou, nesse momento, a decisão de começar um discernimento vocacional. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 24 anos. Isso para poder recordar que nunca é tarde para ser de Deus, né? Porque tem gente que pensa, como a senhora colocou, que para ser padre, ser consagrado, para até nascer com isso. Então, comigo não foi, eu não tinha essa realidade possível diante de mim, então eu comecei a minha vida, estudos, faculdade, e de repente, quando eu poderia chegar a uma estabilidade financeira, começar a construir a minha vida, de repente, havia uma pergunta, e se não foi isso? E se o Senhor me chamar a outra coisa? E por que que, ainda com tudo isso, eu tenho essa inquietação, né? Essa inquietação profunda que é uma sede de algo mais. E, realmente, eu lembro que, numa missa, no evangelho, eu ouvi o padre dizer, se queres, se queres, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E eu lembro que ele enfatizava muito, acho que era Deus mesmo, naquele momento, me provocando. Ele dizia, se, ele enfatizava o se, se você quiser, se você quiser. E o meu chamado, ele foi muito marcado por essa experiência de liberdade, liberdade. Liberdade, porque, eu poderia escolher, eu tinha clareza, de que Deus iria me abençoar, no caminho que eu decidisse, como um pai, né? Que abençoa o filho. Mas que o caminho da felicidade, da plenitude, da liberdade em Deus, viria se eu escolhesse por ele. E não de uma forma condicional, como eu vivi na minha juventude, na adolescência, mas de forma inteira, plena, sem colocar condições. E aí, eu percebi que o Senhor me chamava vida consagrada, né? Eu vi que era, o meu coração, de repente, tinha nascido um desejo que estava lá, mas que eu não conhecia. Então, eu decidi fazer um discernimento vocacional, né? A vida consagrada, nesse momento. E eu sempre gosto de partilhar com as pessoas que escolher um instituto, uma comunidade, uma congregação, é como ir numa feira, que você vê vários produtos, mas a forma de ser apresentado, ou o seu valor, não é igual de uma barraquinha para a outra. Aí eu pergunto, como é que a senhora fez para discernir? Hoje a senhora faz parte da comunidade católica, semente do verbo. Mas como foi para chegar nesse discernimento diante de tantas opções que a igreja oferece? Então, isso realmente aconteceu em Belém, né? Eu via muitos sinais de vida consagrada na igreja de Belém, que na minha diocese, de origem, não era tão comum. Então, eu pensei, meu Deus, mas diante disso, para onde seguir? Como fazer? E eu lembro que nessa minha caminhada de igreja, eu sempre conheci os santos carmelitas, desde muito cedo, eu tive contato de São João da Cruz, Santa Tereza d'Ávila, Santa Terezinha. Então, eu pensei, se há um caminho para seguir, eu vou seguir por esse caminho da vida no Carmelo. E eu lembro que eu comecei um caminho com o Carmelo daqui de Benevites. Eu estava com 24 anos nesse período, era 2010. Então, eu comecei um caminho no Carmelo, mas avancei, só que chegou um momento em que aquela experiência da renovação ainda era muito presente, muito viva. Então, eu não podia negar que se o Senhor me chamava, Ele já tinha preparado isso antes e a minha experiência da renovação não poderia ser ignorada. se eu percebi bem essa experiência da renovação não seria somente questão dos dons nada disso, mas o caráter missionário, né? Exatamente. De poder ir ao encontro das pessoas que é diferente da realidade da vida carmelita, né? Exatamente. Que é uma vida mais missionária, mas mais reservada, né? Missionária pelo poder da oração, né? Foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha um espírito missionário que me provocava, mas ao mesmo tempo a sede da vida de oração, da vida contemplativa. Então, por falta de orientação mais uma vez, porque eu lembro que eu me reservei muito nesse período, né? Eu não comentei com as pessoas que eu estava fazendo discernimento vocacional, porque para quem nunca tinha pensado em vida consagrada, de repente eu pensei acho que é uma ilusão, acho que é uma maluquice. Então, eu fiquei muito reservada nesse período. E acabou que por causa disso, a madre, ela me orientava, ela dizia, olha, acho que essa sua experiência da renovação, ela é muito importante, você deve considerar isso antes de pedir para entrar. E foi quando eu pensei, sim, eu não sei para onde ir. E aí veio aquela tentação, vou desistir, não sei para onde ir, vou desistir, vou desistir. E realmente, eu passei um tempo muito sofrido, muito doloroso, porque eu comecei a considerar a possibilidade de ir para o doutorado, de continuar o meu rumo e ignorar, se fosse possível, ignorar esse chamado. E foi nesse momento, então, que me convidaram, os amigos, me convidaram para uma missa na comunidade de sementes do verbo. Acho que o senhor estava até presente. Me convidaram para uma missa, era a festa da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na ordenação diaconal dos nossos padres. O senhor estava. presente. Exato. Então, naquele momento, eu conheci a comunidade. Eu fui para essa missa e convidaram para uma missa, eu fui. E ao final dessa missa, um jovem que não me conhecia começou a... me procurou para dizer que eu não podia ir embora sem falar com a madre, que é a irmã Maria Sara, que eu não podia ir embora. Até que, por fim, ele conseguiu me fazer conversar com essa irmã. E depois disso, eu fui acompanhada e convidada para fazer um retiro. E aí começou um caminho com a comunidade de sementes do Velho. Mais uma vez, os amigos, a ação e a providência de Deus. A providência. Bem. E aí foi quanto tempo, então, para entrar na comunidade? Então, eu posso destacar nesse momento assim, eu fiz esse retiro. Nesse retiro, eu coloquei bem claro para o acompanhador que nós recebemos, durante os nossos retiros, que eu não sabia para que caminho seguir. De repente, o casamento, a vida consagrada e a profissão, eles estavam numa balança e eu simplesmente não sabia o que escolher. Eu não sabia. Da mesma forma que eu sabia que eu podia seguir por um caminho, eu podia seguir por outro. Também estava a minha confusão. E me apresentaram a possibilidade do ano sabático. O ano sabático é um apostolado da comunidade que, entre outras coisas, ele tem um objetivo de proporcionar uma cura, uma etapa de cura, conversão e discernimento vocacional. E eu fiz a experiência de, que eu acredito que muitos jovens fazem, de perceber que, hoje, eu não acredito que não hajam mais vocações como antes. O que eu acredito é que as vocações estão tão mais quebradas. Por exemplo, no meu caso, a história do divórcio dos meus pais que afetou muito a minha caminhada na igreja. Então, as vocações, elas saem muito mais quebradas, mais feridas, com uma história de família muito mais difícil. Então, de uma pessoa que tem traumas, que tem uma história com muitos pontos marcantes, positivos e negativos, até essa pessoa conseguir responder um chamado vocacional, tem uma distância que se ela não for bem acompanhada, ela vai chegar a desistir, como foi quase o que aconteceu comigo. Então, eu entendia que eu precisava viver o ano sabático, porque, de outra forma, eu não conseguiria responder a minha vocação. Porque eu precisava, antes de corresponder ao chamado de Deus, ser curada, viver uma etapa profunda de acompanhamento, de rever toda a minha história à luz da palavra de Deus. E foi o que eu vivi no ano sabático. E aí, então, somente depois desses nove meses, lendo a palavra de Deus, conhecendo a minha história, conhecendo a mim mesma, aquilo que eu achava que eu não tinha, essa semente que eu não conhecia na minha história de vida, de repente, eu comecei a ver que ela estava sempre lá, uma semente que estava sempre lá, que desde a minha infância, havia um desejo de uma plenitude em Deus, que era sinal de uma vida consagrada. E foi no ano sabático, no final do ano sabático, que eu decidi dar meu sim, como jovem rico, eu acredito que o jovem rico voltou, que ele foi, vendeu tudo e voltou. Porque no final do ano sabático, para mim, foi muito claro que eu queria viver esse serviço, esse espírito missionário, a dedicação a Deus, no serviço da igreja, a tempo integral. E foi quando eu decidi entrar na comunidade. Fale um pouquinho da comunidade de sementes do verbo. O que é a comunidade de sementes do verbo? Comunidade de sementes do verbo é uma comunidade nova que reúne membros de vários estados de vida. Nós temos na comunidade a presença de consagrados de hábito, padres e irmãs. Temos a presença das famílias e de jovens celibatários, como nossos jovens que fazem ano sabático, entre outros. e foi fundada por um casal, eles são franceses, Jacono, Jorge e Marie. Então, como uma comunidade fundada por casais, nós temos um grande amor por todos os estados de vida. Porque nós acreditamos que aquele que vive plenamente o seu estado de vida pode ajudar e rezar pelo outro, ajudar o outro a conhecer também como o Senhor chama a viver a sua vocação. Então, o nosso carisma é tornar acessível a palavra de Deus, por isso que nós proporcionamos retiros, missões, o ano sabático, mas também nós temos as casas de aliança que vivem dentro da sua realidade familiar, no trabalho, esse carisma de dar a palavra de Deus, de rezar, cantar e meditar a palavra de Deus. O que seria o ano sabático? Eu falo que é uma grande riqueza da comunidade de vocês, escuta-se falar muito, o que é isso? Bem, eu trouxe uma revista, posso mostrar? Claro. Então, aqui nós temos uma revista que fala, conta um pouco do programa de formação, o que é, como surgiu, mas o ano sabático é uma escola, que nós dizemos, uma escola de vida, formação para a nova evangelização. Por quê? São nove meses de estudo da palavra, mas também de vida, porque nós tentamos viver a pedagogia da encarnação do verbo. Então, nós temos um tempo de estudo da palavra, de liturgia, de oração, de adoração, mas também nós temos a vida humana. Deixa eu segurar aqui o que você está falando para enquadrar aqui para eles mostarem em revista, mas pode ir continuando falando. Mas também nós prezamos muito pela vida humana, a vida encarnada, a vida do trabalho, a vida comunitária, a vida fraterna. Então, nós tentamos equilibrar, trazer esse equilíbrio para que a palavra rezada, a palavra estudada, a palavra cantada possa também se encarnar na vida humana. Então, é esse equilíbrio. Nós sempre dizemos que nós gostamos muito dos ex, né? Nós somos contemplativos e missionários. Então, nós estudamos a palavra, rezamos a palavra, mas também nós vivemos a palavra na vida. Então, por isso que não dá para fazer nenhuma escola à distância, não dá para fazer por módulos. É um período que a pessoa é chamada a viver dentro da comunidade, não é um vocacional para a comunidade. O desejo do ano sabático, e é por isso que nós divulgamos, é que a pessoa possa encontrar o seu lugar na igreja. O ano sabático, ele abre a possibilidade da pessoa se colocar a serviço da realidade da igreja, ou de um convento, numa congregação, numa ordem religiosa, ou no seminário, ou na vida paroquial, na renovação, nos movimentos. Então, o ano sabático é uma grande possibilidade para alguém que quer conhecer a fundo a si mesmo, a sua história, à luz da palavra de Deus, e se colocar a serviço da igreja. Sim. Bem, então eu faço a seguinte pergunta. Vale a pena ser consagrada? Vale muito a pena. Vale a pena ser consagrada, dar a vida inteira ao Senhor, e dar tudo para sempre. A regra é dar tudo para sempre. A alegria vem do dom, do dom de si mesmo, da alegria de estar a serviço dos irmãos, e eu acredito que o jovem rico descobriu que ele podia seguir o Senhor, e eu acredito também que a vida consagrada hoje é esse chamado a profecia, né? Nós somos consagrados para trazer essa profecia para os jovens, para a igreja e para o mundo, que o céu existe, que nós cremos no céu, nós cremos na santidade, e que a nossa vida é alegria, é dom de Deus. Bem, para concluir, quem quiser conhecer pessoalmente a irmã Faustina, ou a comunidade Sementes do Verbo, qual é o endereço ou telefone que possa entrar em contato? Então, nós temos o nosso site, www.sementesdoverbo.org.br Repita mais uma vez, bem forçadamente, para quem não estava preparado, agora já pegou a caneta, o papel, pode falar bem devagar. Então, nosso site é www.sementesdoverbo.org.br Temos também nosso telefone da casa aqui de Belém, então é 32472771. Repetindo, 32472771. Bem, a nossa gratidão então, a sua participação, com certeza, enriqueceu muito, Deus abençoe a senhora, e mande-me um abraço fraterno a todos os membros da comunidade Sementes do Verbo. Amém. E antes de concluir, o programa só quer colocar uma pequena observação daquilo que a irmã Faustina colocou. Veja que a providência de Deus agiu na sua vida e ela pode encontrar o caminho para a vida consagrada. Mas você que está confuso, não tenha medo de, na sua paróquia, procurar o seu parco ou procurar uma irmã ali e às vezes pedir orientação, porque quem sabe, daí você também pode encontrar uma luz para a sua decisão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus, Senhor Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.